olá meu povo aqui é o ad milson do canal nefasto plantio e hoje pessoal eu estou com a super dica aí de como a plantar milho é isso mesmo pessoal serve para terrenos ou balde mas esse vídeo hoje pessoal nós vamos cultivar essa maravilha em vaso esse vídeo aí vai dedicado aí para o nosso amigo se eu não estou enganado plantar para não comprar tinha me pedisse esse vídeo ao tempo como a plantar milho e hoje estou trazendo demorou um tempinho para mostrar esse vídeo porque estava vendo desenvolvimento e hoje eu vim trazer pra vocês como vocês podem ver que está o milho esse milho gente é milho de galinheiro é um milho que volta para a galinha comer muito fácil de germinar gente tão fácil se pegar ele assim a gente saco de cima de uma terra úmida hoje é mais rápido que ligeiro pelo germinar e hoje eu vim aqui trazer aí a vocês aí a mostrar a muda que eu estou desenvolvendo aqui aqui eu ia mostrar um pouco a vocês aí como vocês podem ver aí ó está tudo todas bonita aí ó e como vocês podem ver o milho aprontado em vaso gente então o que vai acontecer aqui só o milho aqui só aqui o milho você pode perder e o milho é você separar uma muda porque separar uma muda porque pessoal o milho ele não não pega muito bem assim aprontado em um vaso um junto do outro o certo eles estão separados tá me entendendo então muito junto Aqui pessoal Uns vão morrer Outros vão viver Uns vão deitar Por que? Porque eles precisam de espaço Mas eles estão tão bonitos gente Que eu não vou fazer isso não Vou deixar eles decidirem Se eles vão viver ou eles vão morrer Mas o certo é você plantar separado Mas desse jeito que está aí Foi feito do jeito que eu ensinei Peguei o milho assim Espalhei assim Sacudei Deixei Demorou não gente Botei um pouco de terra por cima Ele começou a brotar Tirei ainda umas mudas dessa aqui Botei nesse vaso aqui Como vocês podem ver aí Está tendo um ótimo desenvolvimento Ainda tem aqui um pezinho de tomate Outro ali Está vendo? Pezinho de berinjela aqui Berinjela Como vocês podem ver Eu estou trazendo aí Esse desenvolvimento aí pessoal Mostrar a vocês aí Como é fácil Muito fácil Você pode aprontar Você pode pegar as sementes Botar na sementeira Depois que elas germinarem E tudinho Dois dias Dois dias Três dias Em germina Muito fácil Você escolhe as mudas de vocês Pequenininha planta no vaso Separado Fica melhor Nesse método que eu fiz Foi que nem eu disse Sacudei semente Botei uma terra por cima Magoei Pronto Chorou E essa muda aqui Gente Ela quebrou Esse método aqui Eu indico a vocês aí Tive um pé de tomate Qualquer outra hortaliça Ou um vegetal Que tiver quebrado Você pega um pau Amarra nela E dá um nó Tá suspensa de novo Essa muda tá varreada Eu suspendi ela Daí ela vai cicatrizar E vai vencer O milho gente É um É um Como é que isso diz Posso ser mais É Explicar melhor O milho gente Ele é cultivado Muito no Brasil Tem origem holandesa O Paraguai É cultivado Muito Lá Aqui também Tá sendo bastante Cultivado E o milho Todos sabem Que é uma delícia Pessoal Uma delícia mesmo Cozinhado Bolo de milho Pamonha Pudim de milho Canjica É muito gostoso Essas comidas E no São João É bastante utilizado E a época É agora Gente Pra vocês que Tiver um sítio Quiser Aprantar milho A hora é agora Que É seis meses Pra o milho Dar seus frutos Você aprantando agora Quando chegar na época De São João Você vai ter bastante milho Pra colher Por isso que eu resolvi Fazer esse vídeo Pra indicar a vocês aí Que está com esse pensamento De cultivar milho A hora é agora Gente Quando chegar no São João Você vai estar colhendo Seus milho aí E É isso aí pessoal Tô mostrando aí O desenvolvimento aí Se vocês quiserem aí Que eu faça um vídeo Esclarecedor De algum legume Vegetal Frutífera Comenta aí embaixo Aí Que nós vamos estar Atendendo aí Seu pedido Tão me entendendo E O cultivo do milho É isso aí pessoal Espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Vou deixar ele Nascer assim mesmo Não vou bulir Eles que decidem aí Quem vai viver Os que vai morrer Não tenho coragem De arrancar um ali Não Porque se eu arrancar ali Ele vai morrer Tá entendendo O milho é É muito também frágil Se você arrancar ali Mexer ali O que você arrancar Vai morrer Então Eu prefiro deixar aí Deixar eles decidirem E o vídeo foi isso aí Hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá um like aí Pra ajudar A divulgar Vocês ajudando A divulgar o vídeo Vocês estão Ao mesmo tempo Me ajudando Me ajudando Vocês me ajudando Eu tô trazendo Vídeos de qualidade Tá me entendendo Vídeos de qualidade Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se vocês tiver gostado Dá um joinha Se inscreve no meu canal Compartilha com as amizades Pessoal E pode deixar seu comentário Aqui A respeito de qualquer coisa Que nós estaremos Atendendo O seu pedido Espero ter gostado Ajudado Vou ficando por aqui Pessoal Tchau Tchau